Eitaaa! Estamos aqui nesse Primeiras Impressões barra besoinhando o beta de hoje com Soldier Front 2. Claro que é a continuação ou a versão melhorada do Soldier Front 1, conhecido também como Special Forces. Tem outros nomes também, entendeu? Mas é bem... Depende de como é que vem, tem outros nomes, esse jogo tem outros nomes. Mas sempre com esse SFzinho da vida. Bem, pra quem já conhece do 1, sabe que o 2 é uma versão melhorada, off-court, que é uma versão melhorada dessa porra. E bem, hoje iremos trazer aí nesse beta do Soldier Front 2 da Aerea Games, sendo publicada pela Aerea Games. Mas atualmente, neste vídeo, ele está em Closed Beta e só pode entrar quem recebeu o convite. Talvez entre outros sites aí mandando case, etc. Mas esse FS atualmente está em Closed Beta pela Aerea Games. Por isso estamos besoinhando o beta do Soldier Front 2. Bem, eu demorei um pouco pra trazer esse jogo por causa que houve um problema com o som do jogo. Ele está tendo um problema de configuração, eu acredito que seja com os cartões de som da Realtec. E, bem, eu consegui resolver esse problema graças a um cara que teve, que postou lá e tal, que é o MasterZX. Foi um cara que conseguiu encontrar o problema de como conseguir corrigir esse negócio do som. Porque você tem que instalar a versão chinesa do jogo também, pra poder resolver. Bem, eu vou deixar o Twitch TV desse MasterZX aí na descrição como forma de agradecimento. Quem puder ir lá, dar uma força, sei lá, como é que funciona, não sei como é que funciona o Twitch TV, se tem like, etc. Vai lá e faz o que der, porque o cara realmente, meu amigo, por o cara ter baixado a versão chinesa pra poder testar um negócio desse, é complicado. Então vamos lá ver como é que funciona o joguinho aqui agora. E, bem, nós temos um sistema de FPS muito tradicional, onde eu vou mostrar um pouquinho a choque bem rápido. Nós temos aqui as weapons, que vem aqui, ó, tá vendo? Vários tipos de weapons diferentes, onde você vai ter que abrir algumas armas por ranks. Você vai upando e você vai conseguir abrir novas armas, como por exemplo o P90, que é a pelona sempre. Não sei se é a pelona aqui. E as armas, quando você compra elas, quando você compra elas, elas vêm permanentes aqui, ó, forever. Vinte mil, eu começo com dinheiro interessante, também ganho dinheiro interessante, o sistema de você pegar armas permanentes e já está virando uma coisa padrão dentro dos jogos de tiro. O que é muito bom, porque você ficar comprando arma de tempos em tempos é horrível. Então, armas permanentes, é show de bola, me gusta bastante. Uma das coisas muito interessantes desse jogo também, é o fato de nós termos um tipo de arma especial. que eu vou mostrar aqui no Shops, que é o weapons special. Tá aqui uma knife, bem interessante, uma kukri, né, kukri, não sei muito bem como é que é, mas tem esse crossbow. Toda vez que eu aperto na arma, o jogo dá uma travada. Interessante, dá metade beta. Vamos comprar uma crossbow permanente pra nós brincar. Não sei nem se vai prestar, mas eu comprei. Keep now. Aqui em armory eu posso, aqui em armory eu posso selecionar, aqui é, travou de novo. Três loadouts diferentes pra carregar, eu já configurei aqui, eu ganhei até uns gifts. E agora vamos pro jogo. O resto é bastante interessante, você tem um training, pra você brincar aqui. PVE, tem uns informações, e tem uns corpos, que são as guildas do jogo, né. Você pode até dar um join, aqui tem um comandante, não sei o que lá, e tem aqui até um top 10, né, da 1 até a 10. Próxima. Vamos pros channels, e vamos entrar numa partida agora. Entramos aqui numa sala, nós temos aqui um botão bem grandão de ready, bem bonitinho. Temos o tipo, o mapa, team deathmash. Aqui, aqui é um regocinho pra você, embora você pode cancelar a vontade do seu personagem. E temos que esperar todo mundo a ready pra poder começar a partida. E bem, chegamos aqui no jogo, de boa. Eita, já tem um cara aqui, bacana. Ah, cara, filha da puta. Bem, vamos lá. Movimento EWSD normal aqui, ó. Shift e Sprint, botão direito e mira. Isso com qualquer... Filha da puta, não vou conseguir explicar. A galera tá dando avanço na base. Quando você morre, você pode trocar o seu loadout aqui, tá vendo? Ah, tá, no F2, fodeu. Ah, aqui, ó. O jogo... Tô segurando o botão. É só... Porra, na base, filho? Complexo. Você pode habilitar e desabilitar aqui o Ken também. Sem problema nenhum. Bem, o... Nossa. Tá muito pouca gente. O jogo, ele possui uma dinâmica... Explicar jogar é meio complicado. O jogo tem uma dinâmica que lembra aqueles jogos que você tem do... Tipo, um COD da vida, né? O Call of Duty da vida. Somado ao fato do que ele tem uma situação arcade muito alta. Ou seja, ele vai... Jogadores que gostam muito de jogos como Point Blank, que é um jogo brasileiro de tiro, que definitivamente é muito popular no Brasil. Vão gostar, com certeza, de Soldier Front 2, por causa dessa similaridade que os dois jogos têm. Que você chegar perto de um inimigo, né? E você ficar fazendo uma sambadinha aqui, ó. Pra ele não te acertar. Entendeu? Uma sambadinha. Você soba aqui, ó. Opa. Aqui é... Maté. A caixa dos peitos. Tem dois. Fudeu. Pegou por trás. Pega por trás. Sai daí, sai daí, sai daí. Granada. Eu boto a granada aqui, ó. Ela quica. Bum. Hum, meu amigo. É nóis. Peidona a maionese aí pra mim, viu? Venha. Venha. Vem, pode vir. Ó, já era. Ah, o cara roubou meu kill. Eita, esse aí morreu. Porra. Ó, por trás ali, ó. O jogo é muito rápido. Então você definitivamente jogar um pouquinho de P90. Então o jogo você vai ter uma dinâmica muito alta. O galera tá vindo e vindo direto. Pô, a P90 sobe, viu? Nossa, desiste. Vou de sniper. Tem jeito bastante pra ir de sniper. Eu vou de sniper aqui. Eu vou tentar sniper um pouquinho. Opa. Tem uns peidão. Tem. Não. Vesgo. Ai. Aí, ó. Nossa, não matou. Aparece de novo? Pode aparecer. Pode aparecer. Filha da puta. Nossa. Tá bom. Calma. Calma aqui. Isso é só a questão do costume. Quando eu pegar o costume da mira, entendeu? Aí o negócio anda. Porque ainda não tô acostumado com a mirazinha do Zodifloat 2. Opa. Era pra ter matado. Double kill. Eu matei, ele me matou. Nossa. Atiramos ao mesmo tempo. Que seque. Meu irmão. O cara jogou a granada aqui, velho. Eu quero jogar a granada lá também. É. O que é? É. Tudo que vai, volta um dia. Nossa. Pegou. Mas o cara não morreu. Ou não pegou, né? Também tem essa. Porra, eu atirei no meio das pernas dele. Uma coisa boa desse jogo, definitivamente, é que você tem o... Os objetos do jogo, eles são bem estruturados. Por exemplo, tá aqui, ó. Se eu chegar e atirar bem no meio dessas duas ferragens aqui, vai. Tá ligado? Ele não trava. Então, o... Porra. Os obstáculos são bem realistas. Não tem nada... Tipo, não existe paredes invisíveis. Ou obstáculos invisíveis. Entendeu? Se você acertar um fiozinho, entendeu? Um detalhezinho do para-brisa ali. Nossa. Nossa. Eu errei, velho. Isso foi o ping dele. Na moral, porque eu botei exatamente na hora que eu atirei. Aí, eu vou chorar para o outro lado, né? Tem que chorar um pouquinho. Cadê? Ah, filha da puta. Eu quero que ele está se movendo aqui. Oxê. Vai, apareça. Tome. Ao mesmo tempo, meu velho. Quer nem saber. É para se fuder. Tem ninguém ali, né? Opa, 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 opa. Merda. Merda. Tá, beleza. Hum. Nossa. O negócio da sniper aqui, é que ela tem... Essa sniper inicial, tá? Você pode comprar com o dinheiro inicial do jogo. O ruim dela, é... Que eu estou acostumado a jogar a sniper no off-face. Olha a choradeira. É que ela tem um delay. Você dá o primeiro tiro, ela dá uma subida, depois ela volta, tá ligado? E você não pode dar vários tiros ao mesmo tempo. Você tem esse negócio de você ter que esperar a sniper dar uma descida na mira. Cadê os caras? 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 O cara tem passado por ali. Olha os babaca vindo. Olha os babaca. Olha os babaca aqui. Olha os babaca aqui. Socorro. Não! Eu tava carregando! Nada que eu aperto o R para carregar, o cara vai e me aparece. Nossa, acertei, viu? Bem-vindo! E o Kilo do não sei quem. Tá bom, cobre-me aí, reloading. Eu tô parado, eu fiquei parado, cara. Era pra ter me matado. Pô, a level assist. Tem uns papelzinhos voando. Oxi, oxi, oxi. Oxi, oxi, oxi. Ah, não, velho. Acho que ele ia dar um de otário. Tentar correr. Lascar. Opa. Eita. 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 Opa. Mission failure. A hora dos meus fósseis are down. Bem, galera. Esse aqui foi o Soldier Front 2. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é um FPS bastante comum com armas permanentes. Você tem que se mover muito rápido. Na verdade, você se move rápido no jogo. E, claro, você tem que estar lá sempre se movendo. Você pode chegar em frente ao cara e ficar girando e tal. Que o cara pode errar porque você se movimenta muito rápido no jogo. Tem uma quantidade de armas interessantes. São armas permanentes. Você libera com o level do jogo. O jogo, lembrando também, será free to play. Of course que será free to play. Publicado pela Era Games. E estamos aqui. Terminando esse bizonho no beta. Primeiras impressões do Soldier Front 2. Espero que tenham gostado. Espero que avalie o vídeo. E comentem nos comentários. Of course que você só pode me dar o comentário. Sobre o que vocês assinaram do jogo. Sobre se vocês tem interesse em jogar esse jogo. Quando ele estiver realmente aberto para todo mundo jogar. Se vocês gostaram. Se vocês não gostaram. Motivos de não gostar ou gostar. Não esquece também de apertar no gostei se você gostou. E eu vou nessa. Um grande abraço a todos. E a gente se encontra aí. Em qualquer FPS do vídeo. Qualquer outra MMO. E também. A galera estava pedindo que eu mostrasse algum MMO. FPS. Algum FPS no canal. Bem. Lançou o Soldier Front 2. Eu ganhei a beta. E bem. Tá aí. Já falei demais. Beleza. Fui. Um grande abraço a todos. Eita porra. É bomzinho o jogo. É legal. Gostei.